Oi gente, tudo bom? Tô encarnada na blogueirinha Oi gente, estamos aqui agora Estamos, é porque sou eu e a Vanessa que tá ali filmando, tá? Tô louca Não estou louca, não estou aqui sozinha Estou aqui com vocês Estamos aqui em clima de carnaval E vamos aprender a bordar uma hot paint como essa Com aplicação de paetê e vidrilho e franjas Pra você arrasar no seu carnaval Porque eu vou arrasar, né amiga? Você acha, né? E quando você viu no título Nós vamos aplicar essas franjas no ponto haste E por que nós vamos aplicar no ponto haste? Caso você não tenha uma máquina de costura E você não saiba costurar muito bem Mas sabe bordar Gente, o ponto haste é ótimo pra aplicar coisas Inclusive para fazer remendos, tá? Uso muito E o ponto haste, por ele dar essa laçadinha Ele fica mais seguro Ele não vai ficar, tipo, tão instável Se você fizer só um alinhavo ali por cima Que pode soltar muito fácil Então ele fazendo essa voltinha dele, né? No movimento do ponto haste A sua franja vai ficar mais bem presa Então vamos aprender O primeiro passo é medir a sua hot paint Pra marcar qual vai ser o intervalo entre uma franja e outra Aqui a gente deu 5 centímetros E reparem que as franjas começam sempre na frente Dão a volta atrás do bumbum todo Pra chegar na frente de volta Do jeito que vocês viram na peça pronta E aqui, gente, ó Jornalismo verdade Foi sem régua Foi sem nada Só na mão mesmo Porque como a malha é fofa E além disso Ainda tinha esse franzido com elastex no meio Seria quase impossível fazer com uma régua Então basta ter um olho bom aí E manda ver O próximo passo é alfinetar A gente coloca sempre as franjas de baixo pra cima Porque assim fica mais fácil Na pontinha fazemos uma pequena dobra Pra dar o acabamento E segue alfinetando até a outra extremidade Aqui a gente ficou um pouco insegura Se essa quantidade de franja Dá pra toda a área Porque como tem um franzido no meio Não dá pra saber exatamente Se vai ser o suficiente Então a gente deixa uma sobra E se for demais Cortamos no final Pra pregar as franjas A gente vai usar a linha de costura Aqui a gente tá usando esse cone Mas é igualzinho o retrós Não faz diferença nenhuma E também uma agulha Que não precisa ser muito fina Nem muito grossa Estamos usando uma agulha número 7 E pra fazer o acabamento O nosso tão querido nó invisível Em cima da costura Vai ser sempre mais durinho Mas daqui pra frente É só fazer o ponto haste normalmente Pra você que ainda não sabe fazer o ponto haste Tem vídeo no card Música 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 Agora que a franja já tá toda pregada Podemos cortar o excesso E fazer o acabamento Música 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 Olha só Olha só A estética do ponto é essa Fica como se fosse uma linha corrida E prega super bem Música Música Nas franjas que começam na frente da calcinha O processo é o mesmo A franja passa por cima da costura da hot paint E agora um pulo do gato da bordadeira Então aí a gente já fez todas as camadinhas E chegando aqui no final Nessa parte de cima Que é onde é o elástico É a parte que mais estica E aqui a gente pode tomar um pouco mais de cuidado E não prender no elástico Porque como a linha de costura Ela não é elástica A hora que você for colocar a sua calcinha E esticar bastante Ela vai ficar um pouco presa por causa dos pontos Então a minha dica é Você pode já bordar Aplicar a franja Com a calcinha um pouco mais esticada Colocando uma almofada Então aí já fica bem esticadinho E você vai prendendo a franja Que seria como se você estivesse já prendendo ela no seu corpo No tamanho que ela vai ficar depois Pra não prender Porque às vezes se você prende muito forte A hora que você for colocar a calcinha O ponto pode estourar E agora é o momento mais satisfatório De todo este tutorial Que é desfiar a franja Você dá um piquezinho embaixo E puxa o fio Até que deslize Todo gostosinho Como você tá vendo aí no vídeo Ô Câmara, mas conta pras pessoas De onde veio essa calcinha Ah sim, né Esse vídeo foi gentilmente patrocinado Por quem? Por Renata Dânia É verdade A Renata Dânia foi fazer o que? Uma festa de aniversário Renata, Vanessa Nossa amiga Rafa também E o tema era Rabo chique O que eu pensei? Kim Kardashian, né amiga? E aí eu tive que fazer uma fantasia De Kim Kardashian Eu fui atrás de uma calcinha com enchimento Porque precisa, né Pra ficar parecido Aí eu tinha comprado isso aqui Que era uma calcinha com enchimento Mas aí eu cheguei em casa E achei pouco Para ser uma Kardashian E aí eu fiz um outro tipo de enchimento Como vocês podem ver aqui na foto Você vai por foto, amiga? Vocês podem ver aqui na foto Que ficou muito melhor E eu esqueci essa calcinha No armário E não troquei E aí quando chegou Nossa reunião de conteúdo Eu falei Gente, tem uma ideia Para o carnaval Vamos aproveitar a calcinha Que eu não troquei E vamos fazer um tutorial E as meninas gostaram E Renata patrocinou Gentilmente Com essas franjas perfeitas E esse top também, né Então muito obrigada Patrocinadora E gente Vocês podem usar também Essa técnica Para aplicar franja Onde vocês quiserem Aqui eu apliquei na calcinha Depois eu apliquei aqui, ó Na alcinha do top E eu quero saber de vocês Comentem aqui embaixo Se vocês já pensaram Em usar ponto de bordado Para fazer outro tipo de costura E aí na semana que vem Nós vamos aprender A aplicar paetê Com vidrilho Então eu te espero Até o próximo vídeo Tchau Tá bom Tá bom